O que é que o senhor acha necessário pra Bahia voltar a crescer, Eduardo? Olha, um governo responsável, que trabalhe e que não viva apenas da propaganda. Que não viva apenas da propaganda. Todo mundo falando. Todo mundo gastando. Prefeitura chupa cabra em meu bolso esvaziando. Que não viva apenas da propaganda. Todo mundo gastando. Prefeitura chupa cabra em meu bolso esvaziando. Que não viva apenas da propaganda.